Deve alerta mais uma vez em cima dos fatos, relação sentimental e comercial, e quando há uma diferença de idade invariavelmente não dá certo, um rapaz tinha um relacionamento com uma mulher que ele conheceu, os dois viveram um relacionamento e fizeram uma sociedade, montaram um lucar, uma boate com vários ambientes, tudo bom, o negócio organizado. O relacionamento acabou. E aí, amigo, a vida desse rapaz virou um verdadeiro inferno, um demônio. Não teve mais sossego. E assim, a minha vida tem sido um inferno, porque ela não para de me atormentar, ela persegue as pessoas que estão comigo, ela manda mensagem, ela liga, ela perturba, ela faz tudo, tudo que ela pode fazer para poder me prejudicar. Ela consegue atingir a vida pessoal de outras pessoas. Eu não tenho sossego agora nenhum, não consigo dormir bem, não consigo trabalhar bem. Todos os dias a fiscalização passa no bar, porque ela manda a fiscalização. No último domingo, o rapaz e todo mundo estavam nessa boate, nesse local, quando a mulher chegou. Chegou ela e mais alguns amigos entraram no estabelecimento. De repente, sem mais nem menos, quando ela viu o rapaz com a sua namorada, ela foi lá e jogou um copo de uísque no rosto dessa moça. Ela chegou com o pessoal dela, subiu e ficou lá em cima, no lounge. Logo após a minha chegada, ela desceu, eu estava na parte interna, ela desceu, já arremessou um copo de bebida na pessoa que estava comigo. E logo após isso, ela falou que ia chamar a fiscalização e chamou. Logo em seguida, na frente dos agentes do DF Legal, ela me agride, deu um tapa no meu rosto. A turma do Deixadinho sentou no meio, interviu e a confusão ali acabou. Só que ela saiu dali e foi para o escritório. No escritório, ela começou a rasgar os documentos do local, começou a rasgar tudo, fazer uma bagunça. O segurança foi tentar intervir e aí começou a agressão, a injúria racial, a agressão moral, quando ela começa a chamar o segurança de pobre, quebrado e de macaco. Ela deu um tapa na cara do meu rosto, em seguida ela subiu para o escritório e começou a danificar tudo lá, quebrado tudo lá. E eu acompanhei a situação, comecei a filmar, daí ela não gostou, deu um tapa no meu braço. Tá filmando, você falando. É o meu direito. Não, você não tem o direito de filmar. Caiu uma salada no chão e em seguida ela começou a me chamar de pobre, de macaco. Essas coisas assim, tipo, me ofendendo a minha pessoa. Se o homem doentinho, sentimento de perda, sei lá, ninguém sabe o que aconteceu. Essa mulher vai até o caixa da boate e pega 10, mais ou menos 10 mil reais, enfia no bolso e vai embora. Toda essa situação foi acabada na 4ª Delegacia de Polícia Circunstricional do Guará, onde foi feita uma ocorrência a uma de injúria racial. E o sócio, agredido, ofendido, porque ele levou um tapa no rosto, porque lá aqui dentro ela tocou o Danes, chamou inclusive o pessoal da AGFIS pra multar o estabelecimento e mandou que os amigos dela, que estavam em uma mesa, tirassem as máscaras pra poder caracterizar o não uso de máscara dentro da boate. E a sócia dessa boate teria agredido o outro sócio, além disso, subtraído bens dessa boate e danificado os bens, quebrou o espelho e outras coisas. O outro funcionário, essa pessoa, essa sócia, teria ofendido ele, xingando ele de forma preconceituosa, usando palavras raciais. Então, diante disso, a gente ouviu algumas pessoas e a gente agora vai instaurar dois inquéritos policiais. Um pra apurar a injúria racial, injúria preconceituosa, e a outra pra apurar a vias de fato e o furto de coisa comum nessa boate. Além disso, essa mesma sócia encontrou a namorada do sócio e jogou um copo de bebida no rosto dela. Então, diante disso, a gente vai também fazer uma apuração do crime de injúria real. E depois de concluíram as investigações, a gente vai encaminhar pro judiciário, poder judiciário, e lá vai ser apurada a responsabilização de cada um. Ela inferniza todo mundo que estiver perto de mim, os meus amigos, qualquer pessoa que estiver ao meu lado, ela sempre procura prejudicar, ela liga no trabalho das pessoas, ela faz inferno, o que ela conseguir fazer pra poder prejudicar a pessoa, ela faz, ela não tem limite. Def alerta, a notícia, na velocidade certa. Se não, você não tem o direito de filmar, eu não, né? Pode retirar, pode retirar, pode retirar, pode retirar. Não podendo... Não podendo... Vamos lá.